Se liga nesse chinelo que promete não derrapar até em uma rampa cheia de sabão, cara. Será que esse negócio funciona? Comprei, tá na mão. Bora testar esse negócio? Olá. Esse não é o Southern. Abriu o negócio. O brabo. Olha só. Uma papete. E tem esse Paranauê aqui, mal colado ainda, que eu tô vendo uns resquícios de cola aqui. Pelo menos tá bem preso. Olá. Aqui eu quero ver um pouquinho de sabão pra começar com esse 43 aqui é 39, né? Não, já dá pra sentir que não desliza nada. Caraca, perigoso voar de boca de frente no chão. Já começando aqui no meio, ó. Nossa, mas não desliza nem a pau, irmão.